Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao nosso mini curso de plantas medicinais realizado pelo Pet UFC Farmácia em parceria com a Lafita UFC. Eu sou Stephanie Arruda, faço parte do Pet UFC Farmácia e sou acadêmica do sétimo semestre do curso de farmácia na UFC. A nossa planta de hoje é o gengibre. O gengibre é uma erva rizomatosa originária da Ásia, que seu rizoma pode atingir até cerca de 80 cm de altura. O rizoma é ramificado, tem odor intenso e um sabor picante característico. Cientificamente, o gengibre é conhecido como Zingiber Officinale Roscoi. São nomes sinônimos dele também, Amomo Zingiber L e Zingiber Aromático Noronha. E popularmente, o gengibre é conhecido como Gengibre ou Gengibre. As propriedades do gengibre são profilaxia da náusea causada pelo movimento, ou seja, sinetose, e também a profilaxia de náuseas pós-cirurgias. O gengibre também é utilizado para asma, rouquidão, bronquite, inflamação na garganta e menorragia, que são perdas de sangue ocorridas através do útero. A parte da planta utilizada para o consumo do gengibre são os rizomas. E a sua forma de consumo principal é através de mascar as raízes frescas, que podem ser utilizadas para o combate de doenças da boca, estômago e rouquidão. O seu chá de infusão é utilizado a partir de uma colher de chá da droga vegetal, ou seja, da raiz seca, para 150 ml de água. Não deve se adoçar nem com açúcar, nem com adoçante, e deve se tomar até 3 vezes ao dia. O gengibre é contraindicado nos casos de pacientes que possuam cálculos biliares, irritações gástricas, hipertensão arterial, pacientes que façam uso de antiagregantes plaquetários, e também é contraindicado em pacientes pediátricos, ou seja, em crianças. O gengibre possui uma interação medicamentosa muito importante com a classe dos medicamentos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. São exemplos dessas classes varfarina, heparina, clopidogrel e ácido acetil salicílico. O efeito dessa interação é visto por meio do aumento do risco de sangramentos. Outro exemplo de interação medicamentosa importante do gengibre são com os medicamentos da classe dos antiinflamatórios não esteroidários. Por exemplo, o ibuprofeno e o naproxeno. O efeito da interação é observado através do aumento do risco de sangramentos. Outra classe de medicamentos que o gengibre também possui interação medicamentosa são com os medicamentos da classe dos hipoglicemiantes, que o efeito da interação é observado através do risco de hipotensão, ou seja, diminuição da pressão arterial. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre gengibre. Espero que vocês tenham gostado e tenham podido aprender um pouco mais sobre essa planta. Fiquem atentos aos nossos canais para acompanhar os próximos vídeos que estarão postados. Um beijo e até mais!